Brasil, ao vivo direto de Dublin, na Irlanda. A gente começa hoje com os números trágicos. Amadeu, da Covid-19 em todo o mundo, números de acordo com a Universidade Americana de Hopkins. O número de mortos, a gente vê aí na tela, já passa dos 386 mil. São 386.795 mortos e o número de casos confirmados, 6.551.290. Agora a gente vai para a segunda cartela, com os seis países com o maior número de mortos. Estados Unidos, 107.281 óbitos. Reino Unido, 39.811. Itália, 33.689. Brasil, em quarto lugar, 32.548 mortos e por volta de 580 mil infectados. A França, esses são números de ontem, tem 29.024 mortos. França que anunciou hoje que cancelou as cerimônias do Dia Nacional da França, o dia da Bastilha, a queda da Bastilha, 14 de junho, a cerimônia foi cancelada na França, 14 de julho. E a Espanha tem 27.133 mortos, Amadeu. Bem, vamos falar agora sobre Covid e a situação terrível no Peru. Pois é, o epicentro agora é na América Latina da Covid-19 e no Peru, Amadeu, a situação é tão trágica que quem tem a sorte de conseguir uma vaga no hospital, às vezes tem que pagar pelo oxigênio para sobreviver. O Peru enfrenta uma escassez de oxigênio para o tratamento de pacientes hospitalizados com a Covid-19. O governo pretende aumentar a produção local e importar parte da demanda para garantir o abastecimento. Quase 22 mil bombas são necessárias para atender os pacientes com a Covid-19, cerca de 40% a mais do consumo regular, de acordo com autoridades médicas. Alguns hospitais pedem ajuda aos familiares e muitos acabam pagando do próprio bolso. Hoje cedo, cerca de 100 pessoas faziam fila para comprar oxigênio na capital Lima. Estamos fazendo fila para conseguir um pouco de oxigênio, porque precisamos diariamente para um paciente, um parente que está em estado delicado e está faltando, e nos enviaram para cá para conseguir uma bomba. Não há oxigênio e eu tive que comprar dois cilindros para transferir meu pai para esse hospital. Estou muito preocupada com minha mãe. Ela vai precisar de oxigênio e não há suficiente no hospital. Um cilindro de oxigênio, que dura no máximo 24 horas, é vendido por cerca de 1.100 dólares, o equivalente a 5.500 reais, e a recarga custa de 250 a 300 reais. O Peru, com mais de 178 mil casos registrados, é o segundo país da América Latina em número de infectados pelo coronavírus e o terceiro em número de mortes, com quase 5 mil. Que absurdo, né, Amadeu? Não tem nem o que dizer. As imagens já falam tudo. Bem, vamos agora para o caso do George Floyd, né? Vidas negras importam. Atualize. Pois é, Amadeu, está começando agora, começam hoje as homenagens, né? As cerimônias em homenagem ao George Floyd. George que morreu no dia 25 de março, aliás, 25 de maio, morreu ou foi assassinado por um policial branco na cidade de Mineápolis e isso gerou uma onda de protestos contra o racismo em todo o mundo. Essa primeira homenagem de hoje em Mineápolis, ela conta com a família, com amigos, ativistas, convidados e acontece em uma universidade da cidade. Foi a cidade em que o Floyd morreu. A gente vê aí as imagens do caixão chegando ao local da cerimônia. Essa é a primeira de uma série de cerimônias que vão acontecer em diferentes estados do país, dos Estados Unidos, até o dia do funeral, até o dia do enterro, que é na próxima terça-feira, dia 9 de junho. Quanto aos protestos ontem, mais uma noite de protestos, mas bem mais pacíficos. Há 10 mil, para a gente ter uma noção da dimensão desses protestos, número de pessoas que foram detidas, 10 mil pessoas foram detidas nos protestos. Los Angeles tem um quarto de todas as detenções, seguido por Nova York, Dallas e Filadélfia. Os principais motivos, razões para essas detenções, segundo a polícia americana, saques, roubos e muita gente que desobedeceu o toque de recolher. Até agora a polícia não disse exatamente quantos foram presos. O procurador-geral disse agora há pouco que as tropas federais prenderam 51 pessoas. E ontem, mais um crítico, uma pessoa que levanta a voz contra o presidente americano. E esse que foi uma pessoa que fez parte da equipe do presidente Trump, que é o ex-secretário de defesa, James Mattis. Ele disse que o presidente Trump, ele é o primeiro, o primeiro presidente dos Estados Unidos que nunca tentou unir o povo americano. E pior, ele não só não tenta unir, como ele nem tenta fingir que tenta essa união. Amadeu. Bem, o caso Madeleine parece desvendado? Olha, Amadeu, é que todo mundo espera, principalmente a família que diz que quer um país para esse caso de 13 anos. Há novas revelações, essas revelações começaram a surgir ontem, Amadeu. A polícia alemã diz que já tem um suspeito do assassinato da garota Madeleine McCann, que desapareceu em 2007 em uma praia em Portugal. assassinato, isso foi com a polícia alemã, porque para a polícia alemã, a Madeleine morreu. Ela morreu, provavelmente, assassinada por um pedófilo, traficante e ladrão, que morava apenas 3 quilômetros do apartamento em que ela desapareceu no dia 3 de maio, com 3 anos, perto de fazer 4 anos de idade. O homem é um alemão, alemão de 43 anos. A polícia identificou apenas como Christian B. A polícia alemã não divulga o sobrenome. Ele está preso desde o ano passado, Amadeu. Ele cumpriu uma pena de 7 anos pelo estupro de uma turista alemã de 72 anos no Algarve, em 2005. Isso dois anos antes da garota desaparecer. E ele já foi condenado, pelo menos duas vezes, por abuso sexual de criança. Ele estava na Praia da Luz, no complexo em que a Madeleine desapareceu. Ele estava lá no dia do desaparecimento. A polícia já identificou que ele recebeu uma ligação uma hora antes do desaparecimento da garota. E ele estava exatamente no complexo de... Ela recebeu uma ligação que durou meia hora de um outro telefone, também de Portugal. A polícia pede que essa pessoa entre em contato. Essa pessoa é uma testemunha-chave, pode ajudar a desvendar esse crime, esse desaparecimento. Outra informação da polícia é que no dia seguinte ao desaparecimento da garota, esse alemão suspeito, ele transferiu o carro que ele tinha, passou o carro para o nome de uma outra pessoa, o nome de uma outra pessoa na Alemanha. Isso, o carro nunca esteve na Alemanha. A polícia acredita que ele pode ter usado esse carro que a gente vê aí no crime. O suspeito é branco, cabelo loiro, 1,80m e magro. E ele bate com as informações que a polícia britânica já deu a descrição de um homem que foi visto, na época, perto do complexo. Ele já morou no Algarve, que é a região em que a garota desapareceu, entre 1995 e 2007. Segundo a polícia, ele fazia, Madeleine, alguns bicos, alguns trabalhos ocasionais, trabalhou em um racharante. Mas, segundo a polícia, o que ele fazia mesmo era roubava hotéis e apartamentos que as pessoas alugavam para passar férias e traficava drogas. Ele primeiro morou numa casa, a gente tem imagens aí da casa que ele morou, mas depois ele passou a viver em um carro, em uma van. E foi na época que a garota desapareceu, ele morava nessa van, a três quilômetros do local em que ela estava hospedada com os pais. Os vizinhos deram depoimentos, isso são informações de jornais ingleses, disseram que ele vendia carro, que ele era grosso, zangado, que ele desapareceu deixando uma coleção de perucas e de roupas exóticas. Isso não foi informado se seria dele ou de uma suposta namorada que apareceu lá durante um tempo. O certo, Madeleine, que na época, até agora, a polícia já examinou 600 pessoas, inclusive esse suspeito, mas na época ele foi liberado, não foi considerado suspeito. Aí voltou a ser suspeito desde 2007, aliás, desde 2017, quando a polícia fez novos apelos e conseguiu novas informações, informações significativas sobre esse suspeito. A polícia disse que quer apenas que a garota volte para casa, que encontrá-la, são as palavras da família que ainda espera encontrá-la, ou pelo menos descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça. Mas, acima de tudo, a família quer dar um fim, quer ter paz nesse caso, 13 anos depois, Amadeu. Impressionante isso. E o Novo Normal? Novo Normal você gosta. Hoje o Novo Normal vem de Paris, uma galeria de arte, você que gosta de viajar, que você for ver aqueles quadros, exposições, não sei qual é o seu estilo, se é moderno, se é mais antigo, mas essa galeria em Paris, galeria Rivoli, olha o que ela está oferecendo para as pessoas que vão lá ver. É um chapéu, um chapéu de papel machê. Olha aí, Amadeu. E esse chapéu, o que ele faz? Ele faz com que as pessoas mantenham a distância, aqui na França, distância de um metro. Então, esse chapéu, ele faz isso. O chapéu, ele é inspirado em um chapéu que foi usado na China, isso de muitos anos, na dinastia chinesa, na dinastia de Song, entre o ano 960 até 1279. E na época, Amadeu, os funcionários, a plebe, usavam esse chapéu, sabe para quê? Para que eles não sussurrassem, para que eles não fofocassem, porque isso aí impedia. E hoje está servindo para o distanciamento social. Se serve ou não serve, eu não sei, mas que é feio para danar. Ah, coisa horrorosa. Concordo. Obrigado, Socorro. Poderia ter feito uma coisa mais bonitinha, né? Está certo. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Até amanhã. Olha, todos nós estamos juntos na luta contra o coronavírus. E para isso, o Mixa Tacareja está controlando...